Socorro Rocha Poema Coloquei o poema O seu poema Socorro Na tela do meu computador Sua filha Mariana Aqui o lindo O lindo Berg Você e Edilson Um poema Uma simples homenagem Todo ano eu tenho que ir a Pau dos Ferros Me lembrando de Zetônio Fazia quase 25 anos Quando eu voltei Em agosto de 2011 Não esqueçam de Pau dos Ferros Não esqueçam de você E do carinho, da atenção Obrigado por tudo Estou voltando a Pau dos Ferros Espero logo logo Um abraço